Coloca as imagens na tela para mim, as imagens que mostram esse caminho é o qual toda a situação, as pessoas trabalham rápido para remover a carga, porque há um prático constante de verículos lá. Olha a situação que ficou toda essa via, gente, tomada pelo chão. Não foi fácil não, a sorte é que hoje não estava chovendo, porque se sobe, isso viraria um sabão. Vamos ver agora com a Sandra o que é que aconteceu lá. Obrigado. 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 Obrigado.